Fala aí turminha, tudo bem com vocês? Turma, voltamos com mais um vídeo de item grátis aqui no Roblox E galerinha, no vídeo de hoje a gente vai estar ensinando vocês como conseguir gente esse cordão muito maneiro E galerinha, tudo que você precisa fazer é muito simples, você vai entrar lá no seu navegador Colocar o nome desse joguinho que tá aqui galerinha E aí galerinha, você vai sair aqui nesse hub Chegando aqui no hub galerinha, a gente vai acessar essa portinha aqui, o oceano E nós vamos para o oceano galerinha Chegando aqui gente, nesse mapa Eu segui essa direção, então eu opto que vocês também sigam a mesma direção que eu fiz E galerinha, um pouquinho mais ali na frente, a gente nadando A gente vai receber um emblema Então assim galerinha, eu esperei um pouquinho Depois que eu fiquei nadando aqui, tipo reto E aí eu recebi o emblema e fiquei ainda um pouquinho aqui dentro do oceano Pra dar tudo certinho, gente, não tem nenhum problema de de repente perder o nosso item E galerinha, esse joguinho, ele tá dando outros itens também grátis E galerinha, eu vou estar ensinando vocês no nosso próximo vídeo de item grátis Como conseguir um boné também A gente precisa fazer algumas testes, então eu sugiro você que se inscreve aqui no canal Ativa o seu sininho, que a gente vai estar ensinando vocês também Como conseguir outros itens grátis aqui desse joguinho galerinha É um joguinho um pouquinho complexo, mas dando a dica Fica fácil pra conseguir as coisas E galerinha, cheguei aqui de novo Na ilha E assim que você chegar, você já pode sair Já pode ir lá no seu personalizar Acessório de pescoço E vai estar lá galerinha Esse cordãozinho muito bacana Eu fiz até uma combinação com essas roupas aqui Numa pegadinha mais vermelha E gente, eu achei que ficou bem legal Esse look com a roupinha vermelha Beleza? E o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito, se inscreve Um super beijo a todos os nossos amigos da turma E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau galerinha Tchau, tchau